A Polícia Rodoviária Federal em Humaitá, em atividade integrada com a Polícia Militar do Amazonas, durante a atividade de policiamento na BR-230, interceptou um carregamento de cocaína, transportado por um homem que viajava em um veículo de passeio. De acordo com a polícia, a droga era transportada em um compartimento secreto do veículo, sendo necessário acionar um serralheiro para cortar diversas partes do automóvel, para que a droga fosse retirada. No total, 24,790 kg de cocaína pura foram apreendidas e encaminhadas à Polícia Civil, juntamente com o proprietário do veículo, e foi flagranteado pelo crime de tráfico de drogas. O prejuízo ao crime organizado é de cerca de 3 milhões de reais.